Mamonas, assassinas, obrigada! Que responsabilidade depois desse furacão! Felicidade! Quero ver todo mundo cantando com a gente, hein? Bem alto! Quero ver comigo! Todo mundo mais alto! Bora lá! Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu bocinho de coco, tão me deixando louco. Minha brasília amarela, tá de portas abertas, vamos nos ensinar. Quero ver se amar, meu áudio, sim, santos, pois você me apetua, me deixou legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Mas comigo, ela não quer se casar. Você te lalala, na braça amarela, rodas gaúcha, não quer entrar. Você te lalala, é feijão, puxa, má desgraçada, quer compartilhar o canto. Você é linda! O risco mais do que linda! Very, very beautiful! Very, very beautiful! Você me deixa doidão! Oh, yes! Oh, no! Meu docinho de coco! Music! Isveri Morreta! Uh! Foi de Paraguai! Foi de Paraguai! Foi de Paraguai! Ela não quis viajar! Foi de Paraguai! Comprei um bibote, uma calça de ouro, se eu não quero usar! Foi de Paraguai! Foi de Paraguai! Eu não sei o que faço nessa rua eu conquistar! Porque ela é linda, pu! Muito mais do que linda, pu! Foi de Paraguai! Foi de Paraguai! Foi de Paraguai! Você me deixa doidão! Oh, yes! Oh, no! Meu chuchuzinho! Oh, yes! No, 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 no! Eu te enlovi! Obrigado, Tos Olhos! E tá inteligente! Obrigado! Muito bem! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Parabéns! Parabéns! Obrigado, Sérgio e Gabi, viu? Valeu mesmo!